Fala, rancheiros! E aí? Beleza? Ololó, rá, 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 hein? Ololó, ló, ló, ló! Isso aí, rancheiros! Hoje estamos saindo de casa pra ir buscar, achar, comprar nossa nova caminhonete do canal. A enquete ganhou a diesel, caminhonete média, e vocês estão acompanhando, quem tá no grupo já viu o que ganhou, tá? É só fazer a conta de quantidade de pessoas que estão votando no mesmo veículo, tá? E hoje estamos saindo em busca dela. Nós olhamos algumas aí na internet, beleza? E vamos lá na capital pra gente ver ao vivo e quem sabe trazer ela pra casa, beleza? Então segue aí que você vai ver com várias roupas, vários dias, beleza? Então segue aí que o vídeo vai ser top! Buscando minha nova caminhonete! Vocês já viram na Thumb? Não tem por que esconder. Tá aqui, comprei o diabo da Tasmânia. Eu vim fazer a entrega técnica aqui do veículo, ó. Por favor, vem cá. Deixa eu te mostrar os detalhes, João. Não, sai do outro lado, sai do outro lado. Eu só vou mostrar aqui, pelo menos ela acompanha algum equipamento nela. A única coisa que acompanha ela... Paracus de estribo, escapamento original. Abre a porta e eu quero te mostrar uma vez. Olha lá, ó, Jorginho, ó. Ó, chave reserva aqui, tá? Manual do proprietário, é um veículo de procedência... Auto-procedência. O que é que eu fiz da minha vida? Adeus, né? Porque ela vai embora e a gente tem que comemorar quando o diabo disso vai embora. Não é todo dia, né, gordo? Beleza. Vamos sair pro corre aí, levar esse trem aí pra dar um jeito. Você tinha visto que ficou escorrido? Não, eu não tinha visto. Não. Meu Deus do céu. Bom, vamos aí, se não seguir nosso dia aí, a entrega da L200. Estamos aqui, os últimos rolês do Locatelli. Uma L200 Triton. Eu tô chorando por dentro. Olha isso, hein? Olha isso. Meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta desse aqui? Já peguei coisa parecida, mas não vão ruins, né, João? Ah, o trem pior que você pegou foi a Raleigh Lux do pai do Guilherme Maia, né? Aquela era de serviço, né? Eu acho, né? Foi o pior trem que você pegou antes disso aqui, né? Ah, fizeram nunca mais, né? Porque eu lembro que aquela vez que eu fui em Rio Negro, ela ia com o volante meio assim... Aquela era balanceamento, né, velho? As rodas empenhadas. É. Bom, mas eu acho que esse aqui dá pra ficar mais, né? Porque esse aqui não é só pau, não é serviço de verdade, né? É, vamos ver. Vamos lá. Vamos chegar. Mas, ó, se você quiser lá no Maninho, enquanto ele faz o negócio lá, nada pra nós ir orçando cada coisa dela, colocar no papel pra ver quanto você vai gastar. Acho que seria legal, né, você fazer isso. Eu já orcei. Você já mostrou? Ou não? Ainda não. É, não sei se você vai querer mostrar também, mas acho que seria legal mostrar. Isso aí, cara. Vamos lá. Ó, não tem meu número ali? Qualquer coisa, você entra em contato comigo aí, ó. Beleza? É o spoilerzão lá, o escapamento dela já tá lá atrás, o diretão. Porque aqui tá só o topo. Caiu e ele largou sem. Eu já arranjei um escapamento direto, mas já meteu o diretão. Spoilerzão. É. Tá bacana, bacana. Multimídia eu vou tirar, vou pôr um painer. Qualquer câmera de ré que ela não tem. Como que você vai colocar um trem que não é original dessa caminhonete, Mandeus? Você tá de brincadeira comigo, cara? Aqui eu vou arrancar e pôr um VHF, que ela vai ser pra trilha. O rabicho eu vou fazer um corre aí na rua e achar um ponteiro de rabicho aí. Bora, vamos lá. Entrega técnica da L200 do Locatele. E a maleta do dinheiro. Tchau. Vai, rancheiros. Chegamos aqui no nosso destino. Fazer todos os trâmites legais agora pra transferência da caminhonete. Tá certo? Estamos aqui na Braz Veículos, que eu sempre falo nos vídeos pra vocês, do meu amigo Maninho. Ele que fez todo esse nosso trâmite aqui de compra e venda, negociação. E tá ali a joia do canal agora. A joia do canal. A zera. O que que cê fala? É boa ou não? O que que cê fez na sua vida? Você tem problema com o problema, cara. Cara, velho. Minha mulher tá braba comigo, velho. Tá braba, né? Vamos lá. Encarar o maior desafio que eu já tive até hoje sobre carros. Que é a reforma de um... Não sei nem falar, do diabo. Ah, meu Deus. Vamos deixar a caminhonete uma teteia. Eu comprei a caminhonete do João, vocês já viram. Tá aqui. Ele fez uma dedicatória ainda, bem massa. Fiquei muito agradecido. E agora... Nossa, cara. Guspiu na porta, velho. Esse cara é um ovo. E galera, o João usa um escapamento de 4 polegadas. O meu amigo tinha uma Triton desse mesmo modelo. e ele me vendeu esse escapamento aqui. É 3 polegadas e meio da L200 Triton. Nós vamos lá colocar ele. O do João saiu fora, caiu na estrada, tá só o toco. Entendeu? Tá só o toco soltando o diesel. Então nós vamos lá colocar esse escapamento e deixar ela só o cano. Porque ela é só o oco. Olha. Nós vamos lá colocar agora ele e deixar ela com 3,5. Beleza? Porque não tem condição de andar daquele jeito ali, velho. O barulho ali embaixo da gabina ali, treme tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Não se fala não. E aí a tampa? Mas não interessa, João. Põe pro lado de cá. Tem que fazer a finilaria. Não, mas aí amassar, velho. Não, é isso que eu tô falando. O João fala, tem que pintar. Ele acha que pintar a mesma cor de finilaria. Ele não entendeu ainda que é 2 preços. Nossa, meu Deus, velho. Cadê o esticador que tava aqui? Tá lá. Tá lá? O que que ele fez, cara? Não, mano, foi o jogo da partida, ele começou a rir sozinho. Ola. Não, cara, não veio mais defeito não, ela está tão bonita Cadê a maleta, João? Pega ela Bora, João Se destrancar ainda, 200 Ele não vai? Vai, entra aí, ele vai atrás, ele vai ver como é que é bom Com jogo também, né? Não, só a sua, só Ele deve ter feito alguma gracinha com ela Vamos, Maninho, vai, você vai atrás Esse banco foi croquear os trilhos? É Tem conserto? Vai, insiste que ela pegue, insiste que ela pegue Não, não deu nem nada agora Ih, rapaz Foi pro espeto Ah, rapaz, não acredito Mexe aí, mexe o balanço ali Vai, vai, vai Está colado o arranque O cara não fez o arranque? O borracheiro arrumou o arranque, né, João? Está colado Já era Já vai de guincho Primeiro rolê Deixa comigo Nossa, velho Já estou de pé Não, João Não, João, para Não vai, vai estragar a bandeira Não vai estragar a bandeira Não vai estragar a bandeira Vai tentando Não, João Mas tem que arrumar isso, velho Vai, cara Vai tentando Você não arrumou essa porra? Leva lá pro borracheiro Eu vou fazer depois lá Borracheiro, velho É o cara da Alta Elétrica Ele fez Onde que é o arranque? Dá um tapinho assim, ele funciona Não, mas é lá embaixo Por isso tem que ser com a bandeira É, ele vai estragar a bandeira É no meio desse círculo ali, olha O cara tomou um enquadro ali, maluco O policial está bravo, hein? E agora? É só bater ali que pega, cara Deixa eu bater com a bandeira, mano Não Não vai, velho Ô, João, você não tinha arrumado isso, velho Pega uma vassoura lá Pega uma vassoura lá Arrumei agora, velho Quarta, não Quarta não Hoje é segunda Arrumei ali Sexta-feira, quinta-feira Não tem nada de novo assim Você é louco, mano A gente ficou um dia lá no posto arrumando Arrumou vazamento, arrumou tudo O borracheiro arrumou o... Mas leva lá que ele vai arrumar de novo Pode levar lá que ele vai arrumar de novo Vai, tenta de novo Não vai, nem sinal Pega lá uma vassoura Que eu vou ajeitar isso aí agora, rapaz Vai lá Vai lá, pega uma vassoura lá Pra eu ajeitar isso aqui Primeiro rolê de L200 Primeiro rolê de L200 O primeiro Ele nem saiu comigo Olha aqui, ó Motor de arranque Eu ia fazer essas tabelas Eu achei que ia demorar Pra mim ficar de a pé Já fiquei de a pé agora, já Meu Deus do céu, cara Olha lá, o cara liberou Tava tudo certo o documento dele Nossa senhora VDA, FCA Tá indo lá pegar uma vassoura pra nós A partir da hora Eu tô com raiva disso aqui, ó Ele sumiu com essa pecinha daqui, véi Mateu, é que eu acho que ela tá fazendo birra Porque você tá tentando ligar Se fosse ela, eu ligaria Você não consegue lá no Juno pedir essa pecinha Se ele tem lá, véi? Ah, já deve ter perdido Vendido pra outra pessoa Não No meio do círculo No meio do círculo No meio do círculo, mano Vai, Mateu, vai Vai, Mateu, tem Vai Vai, vai, vai Quase Vai Não, João, você vai quebrar Eu consegui fazer outra partida Confia em mim, tô falando sério Tô confiando no C-Gol, você confiou Olha, a primeira partida já não funcionou a caminhonete Vai, vai Ai, cara, meu Deus do céu Primeira partida da caminhonete, meu amor Eu vim aqui perguntar se você queria desistir, entendeu? Não Vai ter que ir na autoelétrica já Tá Tem que ir na autoelétrica É, mas também tem que deixar na autoelétrica Eu peguei até o dia que eu deixei Foi pau Olha, o primeiro rolê com ela era pro escapamento Mas nós já vai pra autoelétrica Que não ligou Calma aqui, calma aqui Essa aqui do dia que eu peguei até o... Quantos mil quilômetros você pegou ela? Foi pau Peguei ela com 84 mil Tá com 162 Metade da vida dela foi cacete Ai, vamos aqui na autoelétrica que resolveu o problema Freio de mão Vou colocar esse escapamento pra trás Se não vai bater alguém Ela, direto pra autoelétrica Porque ela não quis ligar mais Nem desliguei mais Vamos pra autoelétrica Oi, galera Hoje foi o nosso primeiro dia com a Triton Não tá nada legal Não conseguimos colocar o escapamento nela Nem lavar Tá? Aí levamos numa autoelétrica Pra fazer o motor de arranque O cara fez o motor de arranque Só que ela não dá partida Agora trouxe o meu confiança aqui Vamos ver Ele já condenou tudo aí Mané, você acredita que eu saí fazendo um vídeo Falando que era o primeiro rolê na Triton Ela não ligou Tá gravado, cara Gostoso, cara Cara, que raio eu venho assim Como que o João andava com isso, velho Sabe o que ele ainda falou pra mim? O Cayenne tá limpo Ah, ele tá revisado Vamos vendo aí Daqui a pouco eu volto conversando com vocês mais aí Eu vou te ensurem ao passo a 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 passo a